Oi gente, meu nome é Laura Ávila e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, eu vou... Tá um pouco difícil, a sério, de gravar vídeo pra vocês, porque eu não tô tendo muito tempo e eu não tô mais conseguindo colocar thumb nos meus vídeos. Pois é. Mas eu vou pesquisar como que faz de novo, pra tentar colocar de novo. Porque eu não tava conseguindo. Enfim, então se esse vídeo tiver sem thumb ainda, me desculpa. A porta abriu sozinha. Então me desculpem, tá bom. Se esse vídeo ainda não tiver com thumb, o vídeo da festa da Gabi também não tá. Mas é isso, me desculpem. Mas eu vou tentar dar um jeito, porque não sei o que aconteceu que eu não tô mais conseguindo, tipo... Como é que fala? Não tô mais conseguindo ajeitar, deixar o vídeo do jeito que eu quero. Editar? Acho que é tipo isso. Não editar o vídeo no YouTube mesmo. Enfim. Fazer o quê? Então é isso, gente. No vídeo de hoje, eu tô num lugar um pouco diferente. Tô no meu quarto, na casa da minha avó. E é isso. E se vocês ouvirem algum barulho, tipo, de TV ou gente conversando, é porque eu tô na casa dela e meu tio mora aqui com ela. Se a televisão também tá ligada. Enfim, no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog aleatório, assim, só comecei a gravar, porque eu fiquei com vontade. E... Ah, e hoje eu vou fazer uma cirurgia. Mas tomara, tipo, eu quero muito que amanhã esteja bem, que eu, tipo, eu não vou poder comer, né? Eu vou ter que comer só coisa líquida e, de preferência, gelada. Tipo, sopa, se eu for comer, não precisa ser gelada, mas tem que tá mais friazinha, não pode estar quente. Mas, na verdade, eu não gosto de coisa muito quente, então... Mas, enfim, aí eu vou ter que tomar suco, não posso machigar nada. E amanhã eu tenho uma festa de Halloween que eu quero muito ir. Mas eu não sei se eu vou poder. Por quê? Porque eu não sei se... né? Porque eu só vou poder tomar coisa, não vou poder comer nada. Porque não vai ter sopa lá, provavelmente, né? Aí eu vou ter que tomar só suco e água, e é nóis. Mas eu quero muito ir, de verdade, mesmo que eu não faça nada. Eu quero... Não sei, eu quero ir porque eu quero ver meus amigos, que eu não vejo há bastante tempo, que é da peça que eu fiz, que foi Shrek. E eu quero muito ver eles. De verdade, eu não tenho fantasia, mas aí eu ia fazer uma maquiagenzinha assim, braba. E eu, provavelmente, eu devo ficar um pouco inchada, não sei. Mas eu tô tomando um remédio também, que é pra não inflamar. Enfim, vai dar tudo certo. Mas eu tô um pouco nervosa, que eu não queria fazer cirurgia agora. Mas tem que fazer o mais rápido possível, porque... Eu vou explicar pra vocês. Esse dente aqui, ó. Esse dente canino, ele é de leite ainda. E ele não fica mole, porque tem esse, né? E tem o permanente. Só que entre ele e o permanente, tem o outro dente canino, que é um acessório, que eu vou ter que tirar. E aí, hoje, ele vai tirar esse dente e vai tirar o acessório pra ficar o que seria o permanente, que no caso é. E aí, pra eles poderem subir. Mas vai demorar um pouquinho. E eu já botei o aparelho embaixo. E esse dente aqui já tá mexendo. Esse daqui tá doendo, pô. Mas tudo bem, faz parte. E é isso, gente. Eu tô... Mas vai dar tudo certo. E provavelmente eu vou continuar esse vlog amanhã, porque hoje eu não devo fazer muita coisa. E então é isso. Não sei se eu vou pra escola também amanhã. Ah, vamos ver o que dá. Mas enfim, é... Eu gravo depois da cirurgia pra vocês. Eu, tipo, não vou poder falar, provavelmente, nas primeiras horas, assim. Aí eu vou só, tipo... Entendendo? Aí eu vou tentar botar, tipo, escrito aqui na tela pra... Tipo, ah, gente, saí da cirurgia. Tá tudo bem. Se eu quiser, vai ficar... Enfim. Gente, agora eu vou mexendo um pouco no Instagram. Eu tava fazendo esse... Ontem, hoje, no caso. Eu botei ontem pra as pessoas me pedirem conselhos sobre o que quiserem. Então, vocês, se alguém aqui me segue no Instagram. Se vocês não seguem ainda, segue lá. Vai tá aparecendo aqui na tela. É arroba Laura Avila. Bem simples. Enfim, me segue lá. É... E lá eu boto, tipo... Eu interajo muito com vocês. Eu costumo responder comentários. Eu tento responder vocês no direct. Eu... Boto caixinha de perguntas e respondo as perguntinhas de vocês. E é isso. E aí eu dei dicas pra vocês. Vocês me pediram várias dicas. Muita gente me pediu dicas de vida amorosa. Eu, gente. Então, ó. Vamos lá. Fiquem de olho. Tipo, eu não sou a esperta. Mas eu achei que os meus conselhos foram bem bons. E... É, se vocês quiserem algum conselho. Tipo, pela minha experiência que eu tô dando, entendeu? E pela experiência dos outros que me contaram e me deram conselhos. Que são bons. É isso. Quando eu estiver, acho que, mais perto... Quando eu estiver me arrumando, eu sei mais perto da hora de ir pro dentista. Eu filmo de novo pra vocês. Gente, eu vou falar com vocês muito rápido. Porque, senão, eu vou me atrasar. Mas eu acabei de tomar banho. Eu tomei café também. Tipo, correndo. Porque depois... Eu tive que comer bem antes agora. Porque depois eu não vou conseguir comer direito. Provavelmente, né? Eu vou poder mastigar. Então... Vai ser um pouco difícil. Mas tudo bem. Mas enfim, eu vou agora colocar o tênis. Aí, depois que minha avó sair do banho, eu vou escovar meu dente. E a gente vai. Porque, senão, eu vou me atrasar. Mas é isso. E eu não vou poder gravar pra vocês lá. Nem na volta, tipo, vindo. Eu vou ter que gravar só quando eu chegar aqui na casa da minha avó. Ou então, quando minha avó... Enfim, quando eu chegar aqui. Pra eu pegar meu celular. Porque eu vou deixar ele aqui. Porque a gente vai de ônibus. Que eu acho que é mais rápido. Então, é isso. Beijo. 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 Gente, a gente fala pra vocês que eu tô bem Tô me respirando bem Deixa eu abaixar um pouco Eu tô deitada aqui na cama com café de repouso Não posso ficar falando muito, então Eu não gravei falando duas outras partes pra vocês Só vim falar um pouquinho agora e depois eu vou parar E amanhã eu vou tentar gravar um pouco mais pra vocês Eu vou tentar ficar gravando assim Porque senão o vídeo vai ficar muito curto Aí eu vou gravando só algumas partezinhas Que eu fizer um pouco diferente pra vocês Eu tô ficando um pouquinho inchada Mas não é muito Eu fiz aqui também, eu ia fazer a cirurgia só aqui embaixo Aí aqui tá com ponto Tipo, eu tirei o dente Depois eu tirei o dente, o acessório Que tava aí, eu tirei o dente com o meu e o outro com o meu E agora tem esse aqui Aí deu um monte de ponto aqui Mas enfim, eu não posso ficar abrindo muito a boca E aqui em cima eu cortei Só pra deixar o dente exposto Pra eliminar a cirurgia mais rápido Então eu fiz dois e dois dias Uma vez Mas enfim, agora minha mãe tá fazendo sopa pra mim Batida Porque vai bater carne Enfim Aí eu tô aqui deitada Já tomei sorvete Já escovei dente Passei já tudo direitinho Tô tendo que tomar vários remédios Vários não É, tô tendo que tomar bastante até Tô aqui no ar-condicionado Mas é isso Então amanhã eu volto pra vocês Beijo Bom dia galera Hoje já é o dia seguinte Tô com sono Na verdade eu não sei se tô com sono Se eu tô meio cansada mesmo Enfim Eu tô aqui assistindo Netflix Do vendo o stream O estranho mundo De Jack São dez e pouca gente São dez e trinta e três agora E minha pai deve chegar hoje Porque ele tá estudando em outro estado Aí ele vem pra cá Final de semana sim Final de semana não Enfim Aí hoje ele vem E a gente vai fazer uma coisa que Eu tô muito animada Mas eu não posso falar pra vocês aqui ainda Mas é de uma coisa que vai acontecer ano que vem Que eu tô muito animada Mas eu não posso falar ainda Eu acho que não tá ainda na hora Então quando tiver mais perto de acontecer Uma coisinha eu falo com vocês Mas enfim Eu vou fazer uma coisa hoje Três horas que tá marcado pra gente ir lá no lugar Então é isso Daqui a pouco minha mãe vai bater a minha comida de novo Igual ontem Que eu só posso comer assim Na verdade eu posso comer pão Mas eu não tô segura Eu acho que eu não ia me sentir bem Comendo pão Essas coisas Então Tô só comendo coisa batida Sorvete E é isso Aí minha mãe vai bater Acho que purê Igual ontem Purê É pedaço de frango Se eu não me engano Ou carne ainda Mas que é frango Feijão Em ano Em ano Se eu não me engano Alguma coisa assim Mas é isso É isso Daqui a pouco eu vou comer Porque eu tenho que tomar remédio 11 horas Aí eu vou ter que comer Descansagem Pra poder tomar remédio junto Porque é comprimido E eu sou Muito chata Eu e comprimido Não dá certo Eu tenho muita dificuldade Em tomar comprimido Só que às vezes Ele até vai com mais facilidade Mas Eu sou muito ruim Pra tomar comprimido Sério Eu odeio Mas fazer o que? Eu tenho que tomar Porque esse remédio Só tem Comprimido E não dá isso Ela fica Querendo fazer uma companhia Gente A Maggie É meu amor Que mais É meu amor Você Gente Cachorro É uma coisa tão boa Que tipo Eles fazem companhia Eles fazem companhia E tipo Não importa Eles sempre vão te amar Sempre Tipo Eles se amam Comissionalmente É tipo Uma coisa incrível E tipo Eles sempre estão Ao seu lado Sabe É muito fofo A Maggie Sempre tá do meu lado Tipo Onde eu vou Ela me segue Minha carrapatinha Sério gente Eu amo Eu vou agora Parar de gravar Pra eu poder assistir As coisas aqui Daqui a pouco Eu vou comer Ontem de manhã Ficou aqui De manhã mais ou menos Na hora que eu comi Que eu mostrei aqui Ficou meio Com uns pedacinhos Parecia Ontem Minha mãe bateu Tipo Bastante E ficou parecendo Papinha de neném Tipo Igualzinho Igualzinho Foi muito giro Mas tava gostoso Mas eu gosto De papinha de neném E por incrível Que pareça Eu gosto Eu gosto De botar salzinho Porque é sem gosto Assim Aí fica muito bom Fica muito sério Gente Ignorem o barulho Que minha mãe tá fazendo Comida Tá socando o alho Eu acho Mas enfim Olha só Eu falei pra vocês É muito igual Papinha de neném Olha isso Só que é mais gostoso Tipo Bem mais Tá muito gostoso Sério Tô vendo algo Em vestido Gente Eu amo Sério É muito fofo Gente Iluminação melhor Né É Eu já tomei banho Já faz um tempinho Já me arrumei Já faz um tempinho Também Olha Eu coloquei essa roupa Aqui É um vestidinho Porque tá muito calor Aí eu coloquei Esse vestido Que eu nem lembrava Que tinha ele Pra falar a verdade Mas eu achei bonitinho E ele é bem Fresquinho Bem confortável Então Coloquei ele É Já passei perfume Já fiz tudo Eu ia passar Uma maquiagenzinha Básica Calma Uma maquiagenzinha Básica Mas é sério Tipo Só um pouco De iluminador Eu acho E um pouquinho Tudo bom Um pouquinho De rimão incolor Mas eu não tô achando Nesse serzinho Que eu coloquei Essas maquiagens Porque tipo Ela é pequenininha Pequena assim Mais ou menos E cobre tudo Que eu uso Que são as coisas mais básicas Que eu costumo usar sempre E tem o meu protetor solar também Que eu queria passar Que é pro rosto Mas eu não tô achando Enfim Se eu achar Depois eu passo O protetor pelo menos Então eu vou passar só um gloss Porque minha boca Ficou bem ressecada Por causa da cirurgia Eu acho que foi por causa disso também Gente sério Eu vou usar agora É muito Não sei Eu gosto Agora eu preciso achar Um sapato Pra usar Gente Esqueci de falar Meu pai já chegou É É um tempinho Chegou 11 e pouco É quase meio dia Se não me engano É Foi isso Aí Enfim Eu escolhi a ideia A gente já gostou direitinho E a gente só tá esperando Meu pai terminar de arrumar E a gente já vai sair E é isso Um beijo Eu vou tentar gravar no carro Pra vocês Gente Já cheguei em casa Já faz Um tempinho Mas não fez muito tempo E quando eu tava na rua Eu Comi Um yakisoba Porque O dente falou Que eu posso comer macarrão E é sobre macarrão Aí eu pedi um com legume Que não tinha coisa Tipo, né Que eu não pudesse comer Algumas coisas que tinham Tipo, alguns legumes Tipo, repolho Que é mais duro E era tipo, maiorzinho Eu tirei E dei pros meus pais Mas enfim Eu consegui comer Eu tô muito feliz Porque eu amo japonês E é macarrão E eu tava cansada De comer sopa E eu comi Tipo, eu esperei esfriar um pouco Porque não pode ser quente Nem morno Eu deixei, tipo Esperei ficar na temperatura No ambiente Assim E aí eu consigo comer E agora Quando eu cheguei em casa Eu tomei sorvete E água de coco E é isso É, eu tô vendo Eu tô aqui deitada Na cama De novo Que, né Tô vendo Hair Danger E eu tô muito feliz Gente, sério Hoje foi um dia muito bom Tipo, não sei Eu tô muito feliz Com o que aconteceu hoje E é isso Eu acho que eu vou acabar O vídeo por aqui Porque Vocês já viram Tudo que eu meio que tenho que fazer Eu só não mostrei Eu, tipo Tomando comprimido Porque ia ser um pouco Firminho Eu não consigo Mas é isso Eu vou terminar o vídeo por aqui Bom, gente Foi esse vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Não se esqueçam De se inscrever no canal Se vocês não foram inscritos Compartilhar o vídeo Com todo mundo E é isso Mandem 10 vídeos Aqui nos comentários Também Se não tiver comentário Mas bem provável Que esteja Mas enfim Me segue lá no Instagram Vocês podem também Mandar ideias De vídeo lá Na minha última publicação Ou no direct Às vezes eu olho Ou então eu coloco Às vezes uma caixa De perguntas Para vocês que me mandarem Obrigada por assistir Até aqui Um beijo Tchau Até o próximo vídeo Fui